Pergunto ao sol e ao vento A causa do sentimento com que tu olhas para mim A minha alma fica presa por não poder profundar A minha alma fica presa por não poder profundar A causa dessa tristeza que eu vejo no teu olhar A causa dessa tristeza que eu vejo no teu olhar Gosto de ti, em ti creio, quando tu olhas para mim Gosto de ti, em ti creio, quando tu olhas para mim Diz-me não tenhas receio porque me olhas assim Diz-me não tenhas receio porque me olhas assim Que me importa a minha cruz cheia de espinhos e abróios Se eu vejo o mundo de luz Na tristeza dos teus olhos Se eu vejo o mundo de luz Na tristeza dos teus olhos